Uma mulher de 41 anos foi morta com um golpe de faca no tórax e o ex-marido acabou preso, suspeito de ser o autor do assassinato. O crime foi registrado na manhã desta quarta-feira na rua 24 no Parque Bom Viver. A polícia militar foi acionada por parentes da vítima que foi encontrada na sua residência morta em cima da cama. Profissionais do SAMU estiveram no local e confirmaram o óbito da Elisânia dos Santos Rodrigues. O ex-marido da vítima, o senhor Hilton Rodrigues Rosa, de 54 anos, ele foi preso como suspeito de ser o autor do assassinato. Na hora que eu cheguei eu liguei, meu celular está aí dentro, um blusinho. Eu liguei, eu sou casado 20 anos com ela. Eu se fosse eu tivesse feito isso, eu tinha caminhado para o Brejão, porque eu tenho minha chaca no Brejão. Eu tinha caminhado para o Brejão, eu não tinha procurado os parentes não. Eu caminhava para o Brejão e queria ver se me achasse. O senhor tem alguma informação, alguém estava ameaçando ela, alguma coisa parecida? Não, é uma pessoa super boa. Até ontem, o meu vizinho, tudo esse testemunho, eu levava ela lá em cima, medo dessas casas do meu sogro escuro. Segundo testemunhas, o homem estava há três meses separado da vítima e não aceitava o fim do relacionamento. A versão apresentada pelo suspeito foi muito estranha. Entre elas, foi que teria ligado várias vezes para a polícia, mas não apresentou o celular com o registro das ligações. Fomos acionados agora pela manhã, por volta das 7 horas da manhã, 7h15, com a informação de uma pessoa em óbito no local, aqui nessa rua. Chegamos ao local, o marido estava informando que na madrugada, por volta de meia-noite, chegou, estava no local bebendo. Quando chegou, segundo suas versões, a vítima já estava em óbito, a sua esposa. No entanto, foge algumas versões dele passadas, que segundo ele foi meia-noite. Chamamos o SAMU, que confirmou o óbito e relatou que pela forma do corpo localizado, não tinha tanto tempo do óbito. O mesmo foi interpelado, não soube, entrou muito em contradição em suas versões. Ou seja, sendo um possível feminicídio aqui nesse local, conversando com os parentes da vítima, os mesmos relataram que a situação de convívio do dois já vinha tendo problemas há bastante tempo, inclusive com orientações familiares, que ela saísse da residência. Passamos aqui, o delegado responsável pelo caso chegou aqui no local, está com o autor para fazer a, digamos, a investigação, para confirmar a situação de feminicídio contra a mulher aqui. A mesma está com sinais de perfuração de arma branca. A polícia militar fez buscas e encontrou no fundo do quintal uma faca suja de sangue, possivelmente usada no crime. A delegacia de homicídios e proteção à pessoa vai investigar o caso.